Olá, consultores! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Mayara Vale Responde. Essa série eu tiro dúvidas dos consultores, dúvidas que surgem no dia a dia. Então fique de olho aqui na nossa série, na nossa playlist. São mais de 80 vídeos pra você tirar suas dúvidas e facilitar aí a sua vida nos seus processos de consultoria. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho, de ficar por dentro das novidades, dar um joinha, compartilhar. Isso aí ajuda o canal, tá? Outra coisa muito importante, se você tem uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo e com certeza vai ajudar outras pessoas também. A dúvida de hoje é a dúvida da Thaís. E a Thaís me perguntou o seguinte. Mayara, por que eu ainda não consegui fechar o meu primeiro processo de consultoria? Se você também tá passando por isso, tem essa dúvida, vem comigo. Thaís, existem inúmeras razões pra você não estar conseguindo fechar o seu primeiro processo de consultoria. Eu teria que entender mais como você tá fazendo, as suas abordagens, quem é o seu público-alvo, o que você tá oferecendo pra ele, pra que eu possa entender melhor o que tá acontecendo, tá? Mas falando de um modo geral, isso aqui que eu acabei de te falar faz total diferença. Primeiro, saber que nicho você deseja atuar. Saber pra que tipo de cliente você vai oferecer os seus serviços. E também saber quais serviços atendem a necessidade desse tipo de cliente específico que você quer atender. Esses são os dois primeiros passos pra sua abordagem dar certo. Mas o que faz total diferença em qualquer processo de abordagem é ouvir o seu cliente, entender a sua necessidade e mostrar pra ele como os seus serviços podem ser a solução pros problemas que ele tem. O que acontece muito é que os consultores abordam os serviços de alimentação, trazendo muitas vezes soluções pra um problema que o cliente não está interessado em resolver no momento. É como aquela coisa de você tá na rua e alguém te pegar um panfleto ou te parar pra te oferecer uma coisa que você não quer. É mais ou menos isso que tá acontecendo com muitos consultores por aí. Por quê? No momento da abordagem, principalmente quando você não foi convidado, né? O cliente não te chamou pra ir lá, você que tá indo abordar ele. Você precisa oferecer pros clientes aquilo que é uma solução pro que ele passa no dia a dia. O que eu tenho visto muito são consultores que têm mais trabalhado como funcionários da vigilância sanitária oferecendo pros clientes, pros donos de serviços de alimentação, manual, pop, adequação das boas práticas, implantação da RDC 2016, do que realmente ouvir o cliente e entender qual a necessidade dele. De repente, naquele momento, ele não tá preocupado com o manual. Ele tá preocupado com o faturamento, ele tá preocupado que no fim do mês, ele não tá fechando no azul. Claro que o processo de adequação vai fazer com que ele tenha muitos benefícios e que vai também resultar redução de custos. Mas o dono não tá querendo ouvir manual e pop, ele tá querendo ouvir alguém que vai falar assim, ó, eu vou te ajudar a melhorar o seu faturamento, a reduzir falhas no seu processo, a reduzir custos, aumentar a sua lucratividade, a cuidar do seu estoque pra você não ter perdas. Isso é o que faz diferença. É você oferecer pro doente a solução da doença que ele tem. E não ficar falando de possíveis milagres que possam acontecer, mas realmente trazer a solução que ele precisa. Todo estabelecimento tem uma dor, tem uma dificuldade. E você precisa trazer pra esse estabelecimento a solução que ele deseja. Pra que realmente ele sinta vantagem, se sinta satisfeito com aquilo que você tá oferecendo pra ele. Thais, eu não sei te dizer se o problema está sendo a forma como você tá oferecendo os seus serviços. Mas o que eu posso te dizer é que oferecer pro seu cliente a solução pro problema dele, com certeza vai te ajudar a fechar muitos negócios. Eu espero ter te ajudado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreve no canal. E é claro que eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá.